E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Espero que sim. E hoje galera, estamos aqui pra mais um vídeo. Como vocês dizem no Prola Kappa, galera, não sei o que eu vou gravar. Eu tava aqui pensando em uns vídeos e agora esqueci qual ia ser o primeiro de hoje, né? O segundo eu já sei. Mas o primeiro eu não me lembro, galera. Esqueci. Então... Então vai ser uma coisa aleatória, galera. Não sei. Mas eu vou decorrer, mas eu vou saber. Nosso arroz tá aí do vídeo de sexta-feira. A do bato. Eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira... É, na sexta-feira. Sei lá se vamos mexer com o campo aqui ou o que vamos fazer, galera. O que vocês acham? Galera, eu esgotei o tanque. Os lambari. Algum passarinho deve ter comido. Aí galera, tá seco. Podem ver. Não tem mais peixe, não tô brincando. Os lambari sumiram. Não sei. Algum passarinho comeu, sei lá. Só pode ser. Deve ter algum passarinho. Deve ter comido. Não tinha sombrio também, então por isso. Mas é isso aí, galera. E vamos... Trabalhar. E aí... E-hoo! 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 E-hoo!